Fala, galerinha de YouTube, beleza? TG WalkieCraft aqui, trouxe mais vídeo E seguinte, mano, como vocês podem ver, eu estou aqui com mais vlog aqui no canal, galera Se eu não me engano, esse aqui é o terceiro vlog que eu estou fazendo pra vocês, mano Eu não estou fazendo muitos vlogs aqui no canal e tal, galera Simplesmente porque eu não tenho câmera boa, mano Essa câmera aqui que eu estou gravando é meu celular, né Que como vocês podem ver, claro, ela não tem uma qualidade muito boa, né, e tal Mas futuramente esse problema vai ser resolvido Porque eu vou comprar uma câmera nova e tal, mano Mas enfim, esse aqui não é o papo desse vídeo, né Esse vídeo aqui eu estou fazendo mesmo só pra avisar pra vocês, galera Que infelizmente acabou dando ruim, galera, meu PC, né E tal, mano Na verdade, o que ficou ruim nele foi a minha placa de vídeo, galera Do nada ela parou de funcionar e tal, mano Quer dizer, não foi do nada, né Porque ela já estava apresentando alguns problemas e tal, mano Estou avisando pra vocês aí pela comunidade, né E também nos vídeos, galera E agora, velho, nem por certo mais está adiantando pra ela, mano E é isso, velho, agora eu vou mostrar pra vocês, tá Direitinho aqui e tal, galera O meu PC, ó, ele está bem ali Não sei se está dando pra vocês ver, velho Porque eu estou gravando com o celular virado e tal, mano E é isso, tá Pra quem não me conhece Esse é meu rosto, tá, mano Pra quem não viu meu vídeo de... Especial de 100K e tal, tá E é isso, né, velho E também o outro vídeo, né Que eu gravei com meu primo, Kais Craft, né E tal, que foi uma decepção, né Tentando ensinar ele a jogar Minecraft, Skyward e tal, né, mano É claro Quem não viu, assista lá, galera Os dois vídeos vão estar aqui na descrição Se não tiver, me desculpa porque eu esqueci E é isso, mano Agora vamos que vamos aqui pro que interessa, né Que eu vou apresentar aqui Vou mostrar pra vocês aqui o problema, né Beleza, mas voltei, né E agora eu vou mostrar aqui pra vocês o defeito, galera Que está aqui no meu PC, velho Olha só, mano O adesivozinho está aqui Desde aquele dia, né Eu acho que alguns de vocês não viram, não Num vlog especial de 100K Pra quem não viu o adesivozinho Esse aqui é o adesivo, galera Acho que esse aqui foi Uma das primeiras cartões aqui, né Que eu... Né Daqui do meu canal e tal Eu resolvi mandar fazer um adesivo Colocar aqui, galera Porque eu achei da hora, beleza Agora eu vou apresentar aqui pra vocês, ó Não reparem a bagunça, mano Tem até a faquinha aqui de cortar pão, ó Que eu não consegui achar uma chave boa, né Uma chave de fenda decente Pra poder abrir isso aqui e tal E aí a gente improvisa, né, mano A gente abre com faquinha de cortar pão mesmo, beleza E é isso, né, velho Aqui, galera Agora eu vou virar ele aqui, ó Calma aí, sem quebrar Se é de graça, hein Nossa, o pai já está quebrado, né Então não vai fazer tanta diferença Mas enfim Essa aqui que é minha placa de vídeo, galera Ela é uma GTX 260, tá Não sei se dá pra vocês verem direito, né Porque meu celular nem flash tem, mano Que bosta, velho Mas enfim Se pá, eu poderia ter pegado uma lanterninha, né Olha, agora não vai rolar Porque eu não sei onde está, mano Enfim, galera Olha só, velho, o problema Já está conectado na tomada já Agora eu vou ligar ele, ó É esse o problema que está dando, ó Quando a gente liga ele Com a placa de vídeo Olha o que acontece, mano Olha só Desligou o PC Vocês viram que acendeu, né E olha só o que está acontecendo, galera Ele inicia com esse Meio que um chuvisco na tela, tá ligado Olha só Meio que com uns pontilhados e tal, mano E não liga, ó Calma aí Olha lá Olha como é que fica, mano E tipo assim O drive da placa de vídeo não inicia, tá ligado Aí acaba não dando pra gente jogar e tal, mano Tipo assim A gente tenta estar no jogo Aí o jogo simplesmente não entra, tá ligado Não aparece nem o menu iniciar, olha só Inicia no Windows Pie E não sai disso, velho E também os ícones da tela Acaba ficando grande também Olha só Vou mostrar aqui pra vocês Eu tô fazendo esse vídeo aqui só mesmo Porque muitos de vocês me pediram aí, galera Lá na comunidade, né Eu tinha escrevido lá Hip, meu PC e tal Que meu PC tinha dado ruim, mano Aí muitos de vocês pediram pra eu fazer um vídeo aqui Né Mostrando, né O que aconteceu com meu PC e tal E é esse aqui o problema, galera Agora, velho Agora simplesmente deu ruim, mano Eu não sei quando eu vou conseguir comprar uma placa de vídeo nova, tá Na verdade eu vou ver Eu acho que eu vou ver hoje mesmo, mano Se eu consigo tirar uma placa de vídeo aqui na internet e tal Mas o problema, velho É que no SESC eu costumo comprar, galera Costuma demorar uma ou duas semanas pra chegar, velho Tá ligado? Aí eu só tenho dois vídeos prontos aqui, galera No HD, né Que eu gravei antes da placa parar de vez E o resto... Vou ter que gravar sem placa de vídeo mesmo, mano Só que isso não é muito bom, tá ligado? Porque o vídeo pode ficar lagando e tal, galera Isso não é muito good, né, velho? Mas enfim, mano Eu arrumei um jeito aqui, né De... né Por enquanto, enquanto minha placa de vídeo nova não chegar Eu vou continuar gravando aqui pra você, galera Que eu mexi nas configurações do Minecraft, né No Optifine e tal Agora eu vou mostrar pra vocês as alterações que eu fiz lá, né Na configuração do Optifine E esse vídeo aqui é meio que um tutorial também, galera Pra vocês aí que não tem placa de vídeo e tal, né Poder jogar bem de boas, mano Vou mostrar as configurações que eu coloquei Pra poder rodar de boas sem placa de vídeo, beleza? A 60 FPS, galera Eu ainda vou gravar a 60 FPS sem placa de vídeo, velho Mas, enfim O Minecraft não vai perder tanta qualidade, não Com essa dica que eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, bora lá, manos Beleza, manos Entrei aqui no SkyMD Games, velho Seguinte, galera Como vocês podem ver A interface do meu jogo tá meio que diferente, galera E tal, ó Tá meio que mais pequeno, galera Isso foi porque eu mudei a resolução, beleza? Aí eu mudei também a parada aqui, ó Eu coloquei no menor Porque senão o normal ia ficar assim, ó Eu não consigo jogar assim, velho De jeito nenhum Aí eu resolvi colocar no menor, beleza? Que o menor é esse aqui, manos E seguinte, velho Agora eu vou mostrar pra vocês aqui Minhas configurações, ó Que eu coloquei pra poder rodar lisa e tal Sem placa de vídeo O Graph que eu coloquei no Fast, né? Claro Smooth Light eu deixei no máximo mesmo Que é pra deixar o jogo mais bonitinho e tal Porque senão fica muito estranho a minha opinião O Geek Scaler eu coloquei no Smell, né? Que no caso é pequeno Aqui no detalhe, galera Eu coloquei tudo no Fast, né? Desativei algumas coisas aqui Deixei Sky Coloquei isso aqui em Off E pá Tudo Fast É só eu servir aqui Se vocês quiserem podem pausar o vídeo aí pra ir vendo, beleza? E é isso, né, velho? Deixei isso aqui Dynamic Fold no On Que fica bem da hora, manos E aqui, velho No Anime Eu coloquei tudo No mínimo, galera Isso aqui também é muito importante Pra não dar lag nas partidas Skyrass também e tal, velho Você deixa isso aqui tudo no Off Aí dá um Donnie aqui Pra ativar, é claro E aqui eu tenho renderização no 8 mesmo Que é pra carregar o mapa todo e tal, né? Porque senão fica muito estranho Ah, deixa eu ver Use e veboche deixei on, né? Movimento da visão Isso aqui Você que escolhe, né? O opcional Alternate Block Deixei no Off, galera Aqui no Quality Eu desativei Na verdade eu quase não mexi muita coisa aqui, mano Só desativei o Smallt Biome, né? E o resto eu deixei tudo na mesma coisa Aqui eu não lembro se eu tinha mexido Antes de eu perder a placa de vídeo e tal, galera Mas enfim E aqui no Performance, velho Eu ativei isso aqui, mano Que isso aqui te dá muito mais FPS no jogo também, tá ligado? E... E o resto eu deixei tudo desativado também, galera Deixei o Dynamic Update pra ir Meio que atualizando, né? As taxas de quadro do jogo Né? Numa forma de Dynamic e tal, galera E é isso, tá, velho? Então, mano É isso aí, tá? Minha configuração aqui no Optifine Pra poder rodar mais lisa que o Skyrise e tal, galera Lembrando que eu tô gravando, velho Eu vou poder jogar aqui a 60 FPS gravando, tá, mano? Ah, uma coisa aqui que eu esqueci de mostrar pra vocês Foi isso aqui também, ó A resolução é clara, velho A resolução tá em... 854x480p, beleza? E é isso, né, velho A resolução também é uma das coisas mais importantes aqui, galera Pra poder te dar mais FPS no seu Minecraft e tal, beleza? Então, mano Configure seu Optifine igualzinho Que eu configurei o meu aqui Que com certeza vai ter bem mais desempenho, beleza, galera? E é isso, velho Lembrando aqui, ó Vou até mostrar pra vocês, mano Aqui, ó Aqui, bem no canto da tela Como vocês podem ver, ó Eu tô sem a placa de vídeo mesmo Tá Intel RHD Graph Tá usando a memória de vídeo que tem na placa mãe, né? A própria placa mãe e tal, mano Que é bem fraca, beleza? O Windows também é um Corel 5, galera Como vocês podem ver ali O processador é bom, né? Mas sem placa de vídeo não adianta muita coisa, né, manos? E é isso, tá, velho? Então, galera Acho que eu vou entrar aqui Numa partidinha do Skyros aqui Pra mostrar pra vocês, beleza? Que realmente dá pra jogar bem de boas Então só bora, manos Beleza, mano? Aqui no mapa, cidade de ferro, velho É o seguinte, galera Como vocês podem ver Mesmo aqui gravando Eu rodo em torno de 60, 70 FPS De vez em quando dá uma quedinha Que é porque eu tô gravando Tá aí a 60 FPS ainda, beleza, mano? Mas nada que atrapalhe tanto, ó Porque não abaixa mais de 40 FPS e tal, galera Aí dá pra me jogar aqui de boa Gravar e tal, mano Então faça isso, velho Recomendo muito que você faça isso Que é pra você Poder ter mais desempenho no seu jogo Pra você poder jogar bem de boas Beleza, ó? Eu consigo combar os caras do mesmo jeito Não atrapalha em muita coisa, beleza? E é isso, né, velho? Na verdade não atrapalhei em nada Dá pra jogar bem de boas aqui, ó Pá, tá ligado? Dá pra gravar uns 300 vídeos ainda pra você Mentira, galera Mentira que eu não vou ficar assim Muito tempo não, velho Eu assim como eu disse no início, né? Vou comprar outra placa de vídeo e tal, mano O ruim é que ela vai demorar a chegar, né, velho? E tal Assim como eu disse, mano E essa semana eu vou ter que gravar assim mesmo, beleza? Pra não ficar sem vídeo no canal, é claro Só bora então, meu fera Vamos aqui, ó Beleza Ah, você quer matar na mão Tá de sacanagem, né, velho? Moleque, servidor, continua aqui Calma aí, deixa eu matar esse parça aqui, ó Beleza Como ele come, filhão? Nossa Olha como que esse parça tomou, ó, mano Como vocês podem ver, fica bem nisso mesmo, velho Não te atrapalha em nada, mano Então faça aquilo que eu falei, tá? No início, no seu Optifine E se você tiver PC ruim, né? Se um PC assim, sem placa de vídeo Que nem o meu e tal, galera Mas se você tiver um PC bom Você não precisa nem fazer isso, né, velho? O outro parça tá bugadão ali, ó Vou matar ele então E já, já Eu só vou jogar essa partida aqui mesmo, tá? Só pra mostrar pra vocês que realmente O mine fica bem mais liso e tal, mano E é só isso, né, velho? Mas, bom, galera E foi isso aí, tá, mano? Espero que tenham gostado, velho E esse vídeo aqui, basicamente Foi também uma dica, né? Pra vocês aqui Se vocês não tiverem placa de vídeo aí, né? Tiver um PC bem ruim e tal, mano É... Faça essa dica aqui que eu falei pra vocês, tá, mano? Baixa o Optifine se você ainda não tiver No seu PC, beleza? Aí instala aí no seu Minecraft É facinho, velho E quem não souber Pesquisa aí no YouTube mesmo, velho Os caras ensinam aí facinho, né? Como instalar e tal, mano Eu não vou poder ensinar a instalar agora Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, beleza? E é isso Configurou do jeito que eu configurei, né? E tal, mano E é isso aí, tá? Esse vídeo aqui só foi mais pra avisar com vocês, tá? O que tá acontecendo aqui Infelizmente eu perdi minha placa de vídeo, tá? Aí eu vou comprar Eu não vou demorar muito pra comprar, não Eu vou comprar talvez hoje ou amanhã, né, velho? Só que ruim que Pelo lugar onde eu compro Demora uma ou duas semanas pra chegar, né? Mas eu não posso deixar o canal sem vídeo Uma e duas semanas, né, mano? É claro, né? E é isso, tá, velho? Muito obrigado, triste do vídeo Se vocês quiserem aí Deixa o like aí pra me ajudar também, tá, velho? Pra me motivar mais aqui e tal Vou continuar trazendo esse vídeo de Skyrise aqui pra vocês, beleza? A qualidade não vai ficar que nem tava antes, né? E tal, bem melhor Mas também vai ficar legalzinho, galera Não vai perder muita coisa não e tal, tá, mano? Acho que o vídeo vai continuar sendo bem agradável de assistir, né, velho? Aqui por vocês e tal E é isso, mano Muito obrigado, triste do vídeo, velho Me desculpa isso aí pela parada lá da câmera, galera E tal, tá? Que eu tava gravando com a câmera do meu celular, mano Além de eu não ser muito bonito, né? A câmera do meu celular não é muito boa Não tem flash e tal, galera Mas isso aí futuramente eu tô pensando várias coisas, mano Eu vou comprar a câmera boa e tal, mano Vou comprar aquelas webcams sinistronas, tá ligado? Pra poder fazer, né, vídeo aqui com o Facecam e tal Se vocês quiserem, né? Se vocês não quiserem ver minha cara feia aqui Nem vocês viram lá no início Só vocês dizem aí no comentário, né? Que eu não faço vídeo com o Facecam, galera Continua assim normalmente mesmo, beleza? Que pra mim é até melhor, velho E é isso, né, velho? Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui! Tchau, tchau!